Olhamos agora para a rubrica Direitos e Deveres de hoje, que é sobre direitos dos trabalhadores. Será que o empregador é obrigado a pagar o ordenado de um funcionário suspenso na sequência de uma acusação criminal? O empregador é obrigado a pagar o ordenado de um trabalhador suspenso na sequência de uma acusação criminal? Em princípio, não. Durante a investigação de crimes com uma certa gravidade, o tribunal pode determinar que o possível culpado seja suspenso do exercício da sua profissão. De facto, até à sua condenação definitiva, o trabalhador presume-se inocente. Mas para não prejudicar o empregador, se o trabalhador ficar impedido de exercer as suas funções por um período superior a 30 dias, o contrato fica também suspenso até à decisão final do processo. Portanto, não. Durante esse período, o empregador não estará obrigado ao pagamento do ordenado do trabalhador suspenso. Obrigado. 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 Obrigado.